E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Sextou e com chuva, infelizmente, no litoral. Situação de instabilidade causada pela frente fria. Desde o começo da semana, a gente já vem falando, ela ia passar pelo litoral e é o litoral que sofre mais, principalmente neste sábado. Também hoje, sexta-feira, começando aí pelo litoral sul até a Baixada Santista e no decorrer do dia, chegando também ao Vale do Paraíba. A faixa leste, que é compreendida entre 100 e 200 quilômetros do litoral em direção ao interior, sofre muito hoje e amanhã, principalmente da Serra do Mar, suas proximidades e mais ainda sobre as praias. Chuva a qualquer momento no sábado. Hoje ainda alguns períodos de melhoria. No domingo, melhora. Tem períodos de melhoria. Frente fria já está saindo para o mar. Áreas de instabilidade vão enfraquecendo sobre todo o estado e o sol aparece no domingo em vários momentos. O interior nem vai sentir quase a frente fria. Mas a umidade na faixa leste baixa as temperaturas, 20 graus no máximo, no sábado, no domingo também. E a umidade é que dá mais sensação de frio. Por isso, agasalhos necessários, tanto no sábado e no domingo também. Tá bom? Grande abraço! Uomento tempo! Uomento tempo!